Observe um trecho da história Olhem só o que ela fez Vejam lá que mal Comeu três coroas de Natal As coroas de Natal mencionadas na história Também são conhecidas no Brasil como guirlandas Guirlanda é um enfeite natalino Feito com flores, frutas e ou ramos Durante o mês de dezembro A guirlanda é pendurada geralmente Nas portas das casas O principal significado desse símbolo Vem da Roma Antiga Pois para os romanos Oferecer um ramo de planta e flores Significava um voto à saúde Copie em seu caderno a palavra Guirlanda Observe as sílabas Agora vamos realizar as atividades Das páginas 77 e 81 do material de apoio Complete as palavras com Reescreva as frases com a palavra correta Geni lava as janelas da casa com a figueira ou mangueira Guilherme aprendeu a tocar guitarra ou guidão Separe as sílabas e pinte o quadradinho com guá A primeira palavra é guá, rã, na Guá, rã, na Vocês vão pintar esse quadradinho aqui Faça isso com as outras Organize as sílabas e descubra as palavras Nós temos cinco conjuntos de sílabas Nós temos cinco conjuntos de sílabas para formar cinco palavras A primeira é guá e ré Nós temos essas duas sílabas Qual palavra conseguimos formar com essas sílabas? Vamos descobrir? Ré Guá Régua Faça isso com as outras A ainda Ainda Bande Bande Ainda De Su As Su Su Min Su Su Su